É da doida, parceiro. De surfista pra montador de móvel. Ih, garoto bom! Aí! Terminando. Chegando no final. É foda, parceiro. Dia de surf. Montar armário. Parece que ficou bom, hein? Será? Vamos ver. As gavetas tão abrindo bem. É, parece que tá bom, né? Tá abrindo bem as gavetas. Ih, maluco! Valeu, esse foi o surf de hoje.